Do livro A Criança e a Vida, Dia de Natal Tristeza vai-te embora Tristeza, pequena morte Chega a noite, vai-se o dia E assim há desaparecer este pobre diabo que eu sou Com calças rotas, camisola cocida Esperavas um milagre nesta noite de Natal? A camisola não recebeste As calças? Notas deram Bem feito Para não acreditares em anjos Mário 1960